E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é TN Segueto e hoje eu vim fazer o cover de uma música muito bonita que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão sentir Deus através dessa música que é a música do meu amigo André Aquino e eu espero muito que vocês gostem e se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei e de comentar aqui embaixo e compartilhar com os seus amigos, tá bom? Então é isso, vamos lá pro cover Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o seu povo Vem manifestar os teus sinais O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelo seu soprar Com teu óleo Venha Venha Nos Junge E com teu fogo Vem nos batizar O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Aqui Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos O que você Imagina Amar-te, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Nós que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, e faz de novo, faz de novo o teu povo Clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo Clama-te Clama-te, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Clama-te 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 Clama-te